Música Prepare o bolso, R$ 7,90 por eixo Aí não é fácil, né? Música 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 O giro ali já começa a atuar Vou dar uma reduzida Vou segurar no freio aqui Vou dar uma diminuída Deixar o giro cair um pouquinho Deixar o giro cair Vai um pouco Vou lá em 2.500 agora Coloquei 2.500 Não, 2.500 não Eu sempre confundo ali 2.500 Descendo a sexta marcha Então, segurando no freio motor Ali seria como se fosse A faixa amarela dos outros caminhos Essa faixa amarela É onde tem mais força Onde segura mais É nessa faixa Entre 2.500 e 2.500 Estou descendo só no freio motor Estou descendo Devagar Normalmente aqui eu desço Dá mais Mais velocidade Mas eu estou descendo devagar Que vou mostrar pra vocês Eu desço em 7 Desço a quase 80 70 km por hora Então, aqui eu estou descendo de sexta marcha Segurando mais só no freio motor Hoje estou meio tranquilo Acabei de sair agora do arel Então, vou descendo aí Mostrando pra vocês Como é que funciona Uma seguradinha Só pra dar uma ajuda Fazer a curva ali Vai descendo a 113 Acá Já vai vir lá Lá de atrás Ó, isso já deve ser Deve estar meio leve Deve estar meio leve Ó Colocando o freio motor Eu não conseguia ver ali O negocinho Mas acho que é 520 Legal assim, né Esse barulho Essa serrinha aqui é meio tranquila Ela é curtinha De você descer Acho que deve dar uns 3 km só de serra De descida É pra descer de boa É pra descer de boa O freio motor desse show Também é um escape do lado Esse escape é bem direitão Aqui agora praticamente quase acabou a descida Até acabou o radar Já dá pra soltar um pouquinho mais Passear pra sete Então Ó, é 380 Já acabou a descida Já acabou a descida Já acabou a descida Ó, vai ser cegado Já vai ser cegado E o Cebolão vai entrar lá, ó E o Cebolão está vazio, o Cebolão está vazio O nosso pessoal arca, sacoeste do meio No chão, sacoeste do meio no chão Esse aqui não está querendo correr 460 e shift Aqui começa o contorno novo de Campo Largo Você já deve saber também, quem me acompanha há bastante tempo Sabe que eu sempre estou passando por aqui Aqui quem vem de Araucária sai aqui Aí tem que ir lá na frente e fazer o retorno Para poder subir daí No sentido norte do Paraná Vem de Estrales Vem de Estrales Vem de Estrales Vem de Estrales Então aqui faz o retorno Aí volta pra lá Não vai, ali sobe a acerração do círculo Aí vem o cebolão A bombona encatada o cebolão Rodinho da Rupi A câmera vai balançar aí porque A irregularidade do asfalto Ela vai balançar um pouquinho Esse é o radar que a faixa da direita não pega É só um redutor de velocidade Na verdade nem é o radar É só um redutor de velocidade A carga está meio traseira Que a frente ficou meio leve Não gosta de andar com carga a dianteira É só ver o que faltam os cavalinhos a mais Se não Se não você passa vergonha Os caminhões não tem torque Só andam em alta Esse caminhão não é em fragão Costumo falar que ele é o O mil aí dos caminhões O milzão Estou carregado por umas 17 toneladas Mais ou menos Mesinha de balança O mil aí dos caminhões não tem A CIDADE NO BRASIL 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 E aí a chuva A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí a chuva 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL